É um nêmesis! É um nêmesis! Tô de vacina. Sim, já peguei a vacina, sai correndo, é nóis. Tchau, nêmesis! Ele tá me seguindo, ele ficou triste que eu peguei a vacina. Ele falou, eu devolvo isso aí, pô. Ó lá, ele bateram na frega. Cara, se você quiser ser tóxico, leva uma chicotada e uso isso aí no meio da chaper. Meu Deus. Mano, esse mapa é enorme, velho, na moral. É, mas ele tem dois lados, isso que é foda. Exatamente. Tem três. Não fala nada. Eu cheguei aqui e o Steven tava cegando o menino. Pô, o nêmesis ficou com dó. O nêmesis ficou com dó da feina. Esquece o que eu falei. Eu vou lá do outro lado do mapa. Ai, da que badou! Vai ter um anjo pra lá também. É, tem três gente desse lado do mapa. Bora fazer dois aqui, mano. O Steve maluco. Steve Magal. O que é o Steve Magal? Do que o Steve Magal? Irmão do Joel. Steve Magal. Vai encher uma gal? Boa Fing! Ele deve estar com dó dessa Fing, velho. Na verdade, porque a Fing tá eficaz. Tô colando aí contigo e Tim tem uma salada menino. Eu achava que o Gen do caminho não pegou o Fing. É, eu achei um genio no caminho. Vou fazer ele aqui. Tá, ele tá voltando lá pra onde eu tenho que ficar aí, né? Cala o meu. Isso vai pra check. Cara, acho que ele tá atrás de Steve. É, ele tá atrás de Steve. Nossa, tá vendo? Faca. Faca, eu tô vendo ele no pé do morro. Tava. Eu fui lá salvar a Femme, mas isso ele achou. Meu Deus, Steve. Steve jogando a flashlight na cara do Nemesis, viado. Das gols. Tô fazendo genio morto aqui. Fé. Feng, volta. Feng. Ele tá em mim. Porra, é foda, viu? Não vai atrás da Feng. Maluco. Vem cá, viu? É, eu sabia que você ia tirar o chicote. Você acha que você... Você não é óbvio, seu merda. Ele sabia. Obó, assim. Ai! Bobão. Ele errou. Tá blocando aqui no meu corpo. É, eu sei, mas o Steve tá aqui do lado com uma lanterna. O Steve tá aqui do lado com uma lanterna, porque o Steve é foda. O Steve é um merda. E aí, irmão? Não! Não, o Guixo não morra. 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 Eu vazei. Eu vou rodar o Nemesis enquanto o Steve te salva. O Steve tá fazendo o jeito. Ah, não. O Steve tá usando o céu, porque olha a puta que pariu. Vixe. Tem uma paletinha aqui. Ele acha que eu vou usar. Boa lá, bestão. Ah, eu levei um socão. Ah, eu levei. Eu usei meu balance landing aqui. Vazei. Meu Deus, meu jogo lagou muito. Meu Deus. Meu Deus. O Fing levou um bang na cabeça. Pô, eu e o Steve estamos do outro lado do mapa aqui, velho. Faz gym. E aí, mano. Vem cá. Ah, ele não quer vir. Acho que ele sabe. Oh, tem dois gym aqui, eu acho. Não, tem um só. Vocês vão fazer um gym aí, não estão? Não, eu tava dando menos. Eu vou deixar esse aqui em 99. Vou deixar esse aqui em 99, moleque. Que senão a gente fica em 3 gym. Faz ele aí, vai. Esteve tá fazendo gym, né? Não sei. Ele tá no meio do... Opo. Agora ele tá no meio. Ele tá indo pra onde? Não sei. Do outro lado do mapa. Ele tá no meio assim mesmo, acho. Esteve não tava fazendo gym. Não, relaxa. Ele tá do outro lado do mapa. Eu vou fazer um gym com esteve aqui. Fudeu, ele me achou. Não, ele não me achou. What the fuck? Nemesis, are you okay? O base não é aqui. Eu tava com o gym 99? Não. Eu tava fazendo, só que eles explodiram. Sem queira, sem queira, sem queira. Eu não acho que eu quero fazer esse gym aqui, não. Porque ele sabe que eu tô fazendo esse gym. Já ele cola aqui. Eu vou ajudar vocês a fazer os gym, mano. Ele tá atrás do Steve. Aquele é o gym do moco. Faz outro gym aí. É, eu vou fazer um gym aqui do lado, pô. A gente não tava fazendo... Não tinha achado dois gym aqui? Não, eu não vi aquele look. A gente não tinha achado dois gym aqui, mano. Então, tipo... Não tem um... Não tenho. Mas eu tenho belas... Eu tenho que sair passada. Eu quero que... Por quê? Na parte, não desciam. Ô, namorão. Muito bom, velho. A pinga terminou um gym, então. Nossa. Não, a pinga... A pinga ela tá fazendo. Ela tá... Deve tá terminando. Não, ela terminou um agora, então. Ah, nice. Ela tá fazendo um... Vem cá, me salvar. Um de vocês. Mas tem dois zumbis nessa porra de group. Tá, eu acho. Que ninguém vai me salvar. Porque ele tá sendo seguido. Meu Deus. The hero. The hero. Tá, espera um pouquinho. Ele vai te pegar. Você tem... Você tem... Você tem um... Você tem um... Eu tanko, eu tanko, eu... Sai, 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 sai. Ai! Nossa, você tá salvo, tá salvo, tá salvo, tá salvo. Oh, não. Tô dando mand. Tô dando loop nele aqui, né, a pinga? Vai dano, a pinga tá terminando o gym aqui. Nice. Tá, tem uma porta do lado da shake. Ok. Onde era a outra porta? Eu nem vi onde era a outra porta. Ah, acho que lá fica... É, lá perto do gym que ficou contento agora. Tô rodando a máquina shake ainda, véi. Ok. Tá dando tempo. A pinga, ela tá abrindo a porta, eu acho. Tá. Porque eu e o Steve tamo se curando. Tamo garantindo a save. Ok. A gente pode tankar pra você, D. Eu acho que eu nem caio. Eu tô indo pra porta. A pinga tá abrindo? Você sabe? Não sei. Tá, tá, tá. Pô, que saio. Ele tá atrás de você? Eu tô. Nem, você vai ficar com o Halen aqui. Eu espero que ele não tenha na rede. Eu vou bater com chicote, então tá bem terminando. Mas deixa que eu não. Filho não tava tentando me bater no normal, então acho que ele não tem. Você saiu, né? Ah, vamos, vamos, vamos sair agora. Boa. Boa. Ah, não, isso aí. Eu ia tentar dar vacina pra ele. Não, essa partida foi muito boa. A partida foi incrível. Mano, eu tinha salvado no moço em board, velho. Ele tinha planejado.